Fala galera do canal do professor Carlos Cruz, Matemática Sem Filtro. Vamos estar resolvendo aqui umas questões de progressões geométricas, PG. Tentar tirar aqui algumas dúvidas dos alunos que estão pedindo para que mandassem umas videoaulas sobre esse assunto. Vamos lá, aqui a Matemática Sem Filtro, é sem enrolação. Qual o número de termos da PG? 1, 4, 16, 1024. Então, o que essa PG quer saber é quantos termos ela tem. Então, nós temos aqui o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o último termo, o que nós chamamos de enésimo termo. Nós não sabemos quantos termos essa PG tem ainda, mas é possível saber. O que é que nós podemos observar? O que nós precisamos para encontrar o número de termos dessa PG? A fórmula do termo geral. AN ou AXN igual a AX1, o primeiro termo, vezes Q elevado a N menos 1. Quem é Q? A razão. Vamos encontrar a razão dessa PG? Para encontrar a razão de uma PG, quando nós temos já alguns dos seus termos, basta, a partir do segundo termo, dividir pelo termo anterior. Se eu pegar aqui e dividir 4 dividido por 1, vai dar igual a 4. Se eu pegar aqui, 16 dividido por 4, vai dar também 4. Então, a partir do segundo termo, nós podemos dividir sempre pelo termo anterior. Então, a razão para essa PG, que nós chamamos de Q, é igual a 4. Nós já temos a razão. Nós precisamos encontrar o número de termos, que é o que nós não sabemos. A índice N, nós já temos. A índice 1, nós já temos. A razão, nós já temos. O que nós não temos é esse N elevado a menos 1. Então, o que nós estamos querendo encontrar é isso daqui. N, nós não temos. Mas eu tenho o A índice N, o primeiro termo, ou o enésimo termo? Tenho o último termo, 1.024. Eu tenho a razão? Também temos. Já acabamos de encontrar aqui. Agora, substituindo na fórmula, pessoal, nós vamos ter 1.024. 4, ó, é igual a o primeiro termo, a índice 1, que foi 1. Deixa eu colocar ele aqui também, ó. Vezes a razão. Quem foi a razão? 4, elevado a N, menos 1. O que nós queremos encontrar é o número de termos. Esse N aqui. 1.024 é igual a 1 vezes 4, elevado a N, menos 1. 1, 4, elevado a N, menos 1. 1 multiplicado por qualquer número vai ser o número que nós estamos multiplicando. Pessoal, observe que eu tenho aqui um número elevado a uma letra e um número. Isso aqui nós chamamos de equação exponencial. Eu tenho uma letra no expoente. Então, nós vamos ter que transformar esse 1.024 também em uma potência de base 4 para facilitar o nosso trabalho. H aqui, ó, 1.024. E vamos fatorar. Eu quero deixar ele com a base 4. Se eu estou dizendo que 1.024 é igual a 4 elevado a N, menos 1, então, esse número aqui vai ser uma potência de base 4. Então, vamos dividir por 4. 1.024 dividido por 4 vai dar... Vamos dividir aqui para facilitar a vida de vocês. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 22 dividido por 4 vai dar... 5. 5 vezes 4, 20 para 22, 2. Baixa o 4. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Ou seja, 256. Divido também por 4. Vamos adiantar um pouquinho para o vídeo não ficar longo. Vai dar 64. Dividido por 4 vai dar 16. Dividido por 4 vai dar 4. E dividido por 4 vai dar 1. Então, fatoramos o número. 1.024. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, nós vamos ter 4 elevado a 5ª potência. Agora, nós temos aqui uma potência de base 4. 4 elevado a 5ª potência. Igual a 4 elevado a n menos 1. Galera, para facilitar a vida de vocês, o que é que acontece? As bases estão iguais. Sempre que isso acontecer, quando você fatorar e deixar as bases iguais, cancele a base. Ficou apenas o expoente. 5 igual a n menos 1. Agora, nós temos o que aqui? É a equação de primeiro grau. Traga para o primeiro membro a letra para facilitar. O segundo membro, o que não tem letra. Aqui, eu troquei membro por membro. Então, por isso, eu troquei o sinal. n é igual a 5. Agora, eu vou trocar esse último membro e vou dar o sinal. n é igual a 5 mais 1, 6. Então, qual é o número de termos dessa PG? 6 termos. Nessa PG, nós temos 6 termos. Vamos ver mais uma questão? Determine o décimo quarto termo da PG. Primeiro termo, 1.536. Segundo termo, 768. Terceiro termo, 384. E o quarto termo, 192. Então, o que é que nós precisamos aqui para resolver essa questão? De novo, nós vamos precisar do termo geral da PG. A índice N igual a índice 1 vezes a razão Q elevado a N menos 1. aqui nós estamos querendo encontrar o décimo quarto termo dessa PG. Ou seja, o último termo. Nós não sabemos quem é esse último termo da PG. Ou seja, o enésimo termo. O décimo quarto termo como ele já identificou na questão. Se nós fôssemos encontrar o segundo termo, a índice 2, por exemplo, eu teria a índice 1 vezes a razão elevado a 1. Porque seria 2 menos 1 1. A índice 3 igual a índice 1 vezes a razão elevado ao quadrado. Porque seria N menos 1. ou seja, 3 menos 1 2. E assim por diante, pessoal. Agora, nós estamos querendo encontrar quem? O décimo quarto termo. Então, nós vamos ter A índice 14 é igual a índice 1 vezes a razão que elevado a quem? A 13. por quê? 14 menos 1 é 13. Não esqueçam disso. Então, nós vamos estar utilizando isso daqui para encontrar a nossa questão. A índice 14 vou fazer aqui nesse cantinho. A 14 é igual o primeiro termo 1.536 vezes Temos como encontrar a razão? Sim. Vamos pegar a razão aqui. A partir do segundo termo divide pelo primeiro. 768 pode dividir por 1.536 384 pode dividir por 736 Vamos pegar o menor. 192 e dividir por 384 192 dividido por 384 Isso aqui eu estou encontrando a razão. Veja que o número de cima é menor que o de baixo então eu não tenho como dividir porque iria dar um número decimal e eu não quero trabalhar aqui com os números decimais é melhor trabalhar com a fração do que com o decimal nesse caso aqui mas 192 e 384 são divisores se eu dividir 384 por 192 daria 2 então eu posso dividir aqui 192 por 192 que vai dar 1 384 por 192 que vai dar 2 Ah professor não sei fazer assim eu vou dividir assim por 2 192 por 2 ok 384 por 2 até chegar ao último número até chegar ao menor fator comum não tem problema pessoal pode fazer da forma que você achar melhor aqui eu fui direto para o vídeo não ficar muito longo então aqui a razão é 1 meio então eu tenho 1 meio no lugar de Q aqui eu vou colocar 1 meio 1 meio elevado a 13 agora eu tenho AX14 que é o que eu estou procurando igual 1536 vezes 1 elevado a 13 vai ser o próprio 1 2 elevado a 13 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 13 vezes se você fizer aí você vai encontrar 8192 entendeu como fazer né você vai pegar esse 2 aqui e arrumar ele aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 13 vezes ok fazia assim 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 vezes 2 32 2 vezes 2 16 16 vezes 2 34 e assim sucessivamente até chegar 13 vezes o número não vai fazer 13 vezes 2 viu pessoal o número 2 multiplica por ele mesmo 13 vezes vai multiplicando o resultado porque se eu for fazer aqui o passo a passo o vídeo ficaria muito longo então nós temos agora a índice 14 igual 1536 vezes 1 1536 dividido por 8192 aqui de novo aqui de novo o número de cima é menor que o de baixo então vai dar de novo uma fração a índice 14 é igual mais uma vez assim como nós fizemos no número de cima como nós fizemos aqui para encontrar a razão simplificando se você dividir isso aqui por 2 o de baixo por 2 vai encontrar o resultado até chegar o último fator comum se eu fizer isso aqui mais uma vez o vídeo fica muito longo como eu já frisei anteriormente então o que nós vamos fazer 1536 fatorado nós vamos encontrar 3 8192 também fatorado vai dar 16 então a índice 14 é igual a 3 sobre 16 esse é o menor valor que ele vai chegar tá bom? então esse número chegou aqui como? fatorando 1536 dividido por 2 8192 dividido por 2 o resultado de novo dividido por 2 até chegar a esse último fator aqui o a índice 14 3 sobre 16 o que é que nós podemos observar? que essa é uma PG decrescente ela começou em 1536 o seu primeiro termo e o seu último termo aqui o índice 14 foi 3 16 ela foi decrescendo foi diminuindo então aqui se fosse uma questão de marcar X você iria marcar lá em 3 16 a a questão número 1 se fosse de marcar X você iria lá na questão onde tem 6 e marcaria tá bom? então para encontrar os termos de um RPG para encontrar a razão de um RPG é simples é só seguir o passo a passo pegar a fórmula e colocar na prática valeu? fiquem todos com Deus forte abraço então Obrigado.